Olá a todos sejam todos muito bem-vindos para quem não me conhece eu me chamo Lutomicha e vamos que vamos para mais vontade ao matinal e hoje nós vamos fazer aqui um especial de Natal né aproveitar aí esse momento festivo onde muitas pessoas ficam mais sensíveis né E vamos ver aí qual ciclo tá se fechando na sua vida aí qual ciclo está abrindo para você tá certo o que que a mensagem o que que essa época né de Natal traz aí para você tá bom para isso eu trouxe aqui duas opções colarzinho de pérola a opção número um pêndulo a opção número 2 tá certo escolha uma das opções e vamos ver quais são as energias enquanto você escolhe eu gostaria de agradecer imensamente a todos vocês que visualizam os vídeos aqui no canal beijo grande no seu coração se você ainda não é inscrito se inscreva venha participar conosco dessa energia incrível de autoconhecimento através do tarô tá bom para consultas particulares entre contato com o telefone que fica no descritivo do vídeo sempre tá certo lembrando né que o meu vídeo não tem tempo mas se você tá assistindo isso em tempo real ou seja próximo da data que eu postei minha agenda tá fechada e só volta a receber novos atendimentos a partir do dia 11 tá bom 11 de janeiro então é quem quiser consulta mande aí próximo do dia 11 uma mensagem no whatsapp tá certo lembrando que esse telefone não aceita ligações é apenas o whatsapp tá bom então vamos lá vamos lá grupo 1 sejam todos muito bem-vindos vamos ver qual que é o arcana que tá regindo esse momento o louco o que qual ciclo está se fechando aí na sua vida qual é o ciclo que está se fechando na sua vida vamos lá saber qual é o ciclo que está se fechando na sua vida e o que vem para os seus caminhos aí né qual é o ciclo que está se abrindo o ciclo que está se fechando na sua vida Uau então vamos lá né qual que é a energia que tá regindo aí o seu momento nós temos aqui o louco como energia central me contando que é uma uma momento de transição muito importante aí onde você de fato cura algumas emoções e reestrutura ainda mais a sua autoestima tá certo onde você consegue perceber muitas vezes atos inconstantes reações comportamentos que vem te trazer aí uma certa inconstância né e eu sinto que você começa a perceber esses comportamentos ou já vem percebendo e trabalhando as questões que vem desse comportamento né que não basta ver o comportamento eu preciso entender qual é o sentimento que está por trás desse comportamento entende então vem se fechando um ciclo aqui eu sinto que são pessoas que passaram esse processo né que vem passando esse processo de perceber através das reações as mentiras que contam para si mesmos as questões reprimidas tudo isso ruim um processo não tão positivo né considerado aí por todos nós normalmente doloroso mas um processo que traz também bastante questionamento a respeito das formas né dos comportamentos das formas de ser forma de pensar forma de estar e eu sinto que você vem percebendo em você uma insegurança e você adapta tá se você está no início no meio ou no fim deste ciclo porque existe as três energias aqui então é onde você começa a perceber que há uma insegurança por medo de perder existe uma dificuldade muitas vezes lidar com a dor aqui que faz com que você retraia a expressão de si né não se permitindo a estar genuinamente nas relações com medo de perder né seja qual for a relação não é só relacionamento amoroso então eu sinto que a vida vem trazendo a questões onde você teve bastante reações nesse sentido para perceber a sua dificuldade de expressar por um medo e vem trabalhando aí para amadurecer tá certo para algumas pessoas juntamente a isso um despertar espiritual onde você vem também tendo sonhos momentos intensos de limpeza vendo os sinais encontrando algum tipo de conhecimento que tá te despertando aí para que você perceba né que muitas vezes aquilo que você chamava de confusão mental era na verdade a sua intuição querendo com se comunicar e você vem percebendo né toda essa questão então o ciclo que se encerra aqui é é esse ciclo de insegurança de reatividade muitas vezes aqui a ciúme posse a rigidez excesso de exigência né algumas questões assim para manter o controle da situação que vem de uma insegurança e é um ciclo que você vem fechando aí neste momento tá para a maioria das pessoas para algumas pessoas eu vejo que esse ciclo ainda não se encerrou mas também não demora muito basta que você passe de fato a trazer clareza essas reações tá certo o que veio aqui nos seus caminhos né qual é o novo ciclo então eu sinto que esse ciclo vem finalizando mas ainda aqui um processo né um processo onde você vem deixando para trás aqui trabalhando a auto aceitação e deixando para trás e vem um novo ciclo que é um ciclo ciclo que é como se fosse um ciclo intermediário entre um ciclo e outro ciclo tá é um ciclo menor intermediário de fato onde há uma certa oscilação aqui onde a vida vem colocando mais de uma opção na sua vida com relação a qualquer coisa pode ser trabalho relacionamento é qualquer coisa a vida vem colocando mais de uma opção que é para justamente você aprender a lidar com as circunstâncias de maneira assertiva entender aquilo que você quer manter o foco nisso tá certo então é um ciclo de transição para que você cure completamente as emoções tá então que sai da sua vida é a não é que sai né é que deixa de existir é esta insegurança esse medo de perder que te trazia reações intensas e passa a existir reações menos intensas porque a vida vem te colocando várias opções para que você entenda o lidar nas relações o tanto que você se doa o tanto que você recebe para que você você incorpore de uma vez por todas a cura dessas emoções e resgate sua autoestima por completo entende e todo esse período aqui tá se compõe de 18 meses é para algumas pessoas pode ser que haja aqui é já haja aqui um ano um ano um ano ou dois anos que você já vem nessa jornada né e eu sinto que aqui um entre a finalização e o complemento aqui um ano é 18 meses né 18 meses dá um ano e seis meses né mas um ano e meio um ciclo tá de transição porém o que eu tenho para te contar para você não ficar desanimadinho desanimadinha é o seguinte é importante que você esteja atento atenta as suas formas de comunicar para que você aprenda de uma vez por todas a trabalhar nas circunstâncias de maneira amorosa né para que você rompa aí com crenças que te limitam e traga o seu comprometimento consigo é importante porque não é um ciclo tão negativo quanto esse anterior tá é um ciclo com mais conquistas com mais prosperidade é com alguns prejuízos sim para que você aprenda a discernir o que é bom para você e o que não é né e com algumas questões não tão positivas para que você aprenda a limpar a sua visão a sua percepção a respeito de si mesmo de si mesma tá certo para que você aprenda a se dar nas relações de uma maneira equilibrada entende e a partir do momento que você encerra né estes dois ciclos eu sinto que você traz de fato uma percepção muito mais claro rede copas em todas uma cura da das emoções mais predominantes né isso não significa que a gente fica iluminadíssimo vira jesus cristo não é isso que eu tô dizendo mas é um uma cura muito importante que vem te trazer paz e o al que vem te trazer um amadurecimento emocional no sentido de você perceber resgatar o seu poder pessoal e trazer essa percepção clara de quem você de fato é entende linda essa mensagem né um ciclo um ciclo que você começa depois desses 18 meses aqui a manifestar de fato com muita agilidade e com muita agilidade competência tudo aquilo que você deseja entende onde o fluir da vida o fluxo da o fluxo da vida se torna mais fluido e você não é que eu volto também um puxando orelha não é que o fluxo da vida esteja mais fluido é você entendendo que pode fluir nesse nesse em toda essa abundância entende é uma diferença aí e que lindo né então ele deixou no que de fato nesse natal seja aí um momento de pazes consigo de fato né para que se perceba e liberte essas energias entende quando deixaste o mundo finalmente partiste para o invisível estranho rumo seguiste para deixar este mundo a força de tuas asas rompeu a gaiola ganhaste os ares e voaste para o mundo da alma eras o falcão favorito do rei nas mãos de alguma anciã mas ao ouvir o tambor escapaste para o não lugar era apenas era eras um roxinol entre corujas mas a fragrância das rosas te envolveu e correstes para o jardim o vinho rude que tomaste entre nós te fez doer a cabeça finalmente chegaste a taverna perene como uma flecha foste certeiro ao alvo da alegria o mundo feito um espectro quis entregar-te com falsas pistas para para ti para te recusaste a segui-las e foste direto ao que não deixa rastros se és o sol o que farás de tua coroa como irás usá-la agora que abraçaste a noite agora que passou pelas suas sombras e trouxe aí tudo a luz né que lindo ah coração mais rara das aves sempre em busca da atenção do céu como um escudo voaste para a ponta da lança as rosas fogem do outono e tu rosa tola a seus braços frios te entregaste caída como chuva de ouro de outro espaço sobre nosso mundo de sombras quiseste fugir por todas as direções e pelas entranhas da terra escapaste silêncio liberta-te da dor da fala não durmas agora que encontraste o abrigo junto ao amigo querido e eu recebi uma visita que ilustre de uma formiga tudo bem formiga olha isso ou seja essa formiga não tá aqui à toa tá só tem para contar essa formiga não tá aqui à toa essa formiga traz uma mensagem no sentido né de desse trabalho contínuo de achar sua essência tá agora sim eu vou mostrar aqui o livro o livro aquele que trabalha incansavelmente hum hum então é isso grupo 1 se você ressoou deixe seu like seu comentário um beijo grande que seu natal seja maravilhoso repleto de energias transformadoras e positivas tá certo um beijo grande no seu coração e até a próxima vamos lá grupo 2 sejam todos muito bem-vindos grupo 2 vamos lá ver qual que é a energia que tá regendo aí o seu ciclo qual que é a energia do grupo 2 qual que é a energia que tá regendo aqui o grupo 2 aí o mago que lindo o mago que lindo porque o grupo não sai o louco né sequência que louco e o mago então é natal e o que você fez vamos lá ver qual ciclo que está se fechando se encerrando aí na sua vida e qual ciclo está chegando né na sua vida tá certo vamos lá entender qual que é qual que é o ciclo que está se fechando aí essas cartas estão voadora né grupo 2 tá querendo voar liberdade liberdade abra as asas sobre nós querendo libertar é de fato o grupo 2 está querendo se libertar de uma máscara que já não serve mais né e qual ciclo que chega na vida do grupo 2 vamos lá saber que forte que forte grupo 2 né vamos lá ver aqui qual que é a energia você traz a energia do mago tá certo uma pessoa que está começando a perceber suas próprias questões começando a se entender como ser humano né como um ser divino como um ser um ser né vou dar nome para o ser não cada um do nome né você vem você vem se percebendo como um ser né um ser que habita todas as potências para se tornar o que quiser entende e você vem percebendo que a potência já elevadas e potências precisando ser reestruturadas né então o que que eu sinto você trazia aqui um ciclo de muita inconstância né de muitas finalizações a onde você não conseguia manter muito as coisas né numa tentativa incansável de criar algo sólido né mas sempre numa inconstância né tudo aquilo que você mais quis na vida era ter algo sólido e eu vou dar exemplos tá porque algo sólido é muito é muito um leque muito grande muitas pessoas aqui querem manifestar assim um trabalho para a vida toda para ter segurança financeira outras pessoas é querem manifestar aqui um relacionamento para a vida inteira outras pessoas é tentam buscar qual é o tipo de questão de atividade de coisa que traz a sua paixão à tona né mas sempre numa busca ah eu acho que é isso não não é aí acaba finaliza ah eu acho que é isso não não é e acaba finaliza relacionamentos ah isso aqui não não finaliza a coisa nunca flui esse era o ciclo né e todo esse ciclo fez com que você ah trouxesse aí uma energia muito grande de de detrimento de si mesmo entende como assim você começou a entender que você é uma pessoa incapaz né eu não sei se eu tenho capacidade que as coisas não fluem para mim que as coisas não fluem para mim né e isso te tornou uma pessoa aí mais mais fria mais fria que eu quero dizer menos ah entusiasmada pela vida né ah fazendo o que pode para sobreviver no sentido que você quiser né tem gente que está sobrevivendo as duras penas mal tem dinheiro para pagar as contas e tem gente que sobrevive com conforto mas não tem aquela vitalidade aquela alegria aquele entusiasmo né e você ah vem trabalhando aqui a vida vem te trazendo essas questões justamente para que você possa romper aprender né ah aprender sobre perdão e compaixão né foram muitos relacionamentos onde você onde não deram certo ah e além de ah culpar o outro você também culpou a si mesmo a si mesmo entende então a isso te deixou mais descrente 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 eu quero dizer no sentido de perder aquele entusiasmo de criança mesmo da esperança né entende é não que você tenha desistido da vida entrar em depressão não é isso mas ah você vê as coisas sem uma perspectiva entusiasmada entende de que uau encontrei a coisa para mim mas todos esses processos que você passou foi um ciclo né para trazer à tona entenda existia aqui uma uma um excesso de emoção onde fazer com que você colocasse muito entusiasmo nas coisas e realmente de fato você é uma pessoa que traz um grande poder de manifestação né uma energia de fogo muito empolga muito em alta para tomar ações uma pessoa de atitude vamos dizer assim mas não sabia discernir né o que de fato é o que de fato era só empolgação o que de fato era da sua alma entende e meu braço tá todo coçando porque eu tô toda picada de bicho tá uma época do muito boa para quem mora no mato então a vida vai te trazendo várias questões para que você conseguisse harmonizar toda essa energia sem perder a ternura Hamas entendeu aí acontece que o que você saiu de um extremo e foi para o outro ficou extremamente racional descrente perdendo a emoção da vida né é como se você tivesse entendido que ser tão intenso não era bom né mas há que se trazer um equilíbrio para a vida é isso que a vida quer então a vida é te trouxe tudo isso para que você conseguisse alinhar a razão não é nem razão para que você conseguisse alinhar a emoção com com perceber através da razão o que é de fato uma emoção que vem por carência por alguma necessidade por algum sentimento ainda não elaborado e o que é de fato que vem da sua alma entende que profundo isso né trabalhando que o auto reconhecimento para que você conseguisse equilibrar todas essas questões e trazer um uma ações mais assertivas sem tanta pressa de conquistar né sem tanta pressa de ser entende então é um ciclo que se encerra com esse aprendizado né para que você vá alinhando e percebendo aprimorando as suas questões né e qual é o ciclo que chega para você né então eu sinto que ainda vem um processo aqui de desconstrução das resistências algumas questões mais profundas onde você traz clareza e principalmente a resistência de se auto perdoar né para que você consiga resgatar o seu entusiasmo o seu entusiasmo mas agora de fato sabendo o que você quer para si e trazendo atonações assertivas para para alcançar a sua estabilidade material e ou se você já tem uma estabilidade material a sua o seu entusiasmo de volta entende e todo este processo faz parte de despertar espiritual para que você possa trazer a sua usar o seu poder de percepção com mais assertividade entende então é um ciclo que se encerra para que você traga aí muito mais estabilidade muito mais satisfação que eu quero dizer né não é estabilidade a estabilidade vem mas não é ela que importa o que está importando aqui é como eu vou resgatar a minha satisfação emocional é como se eu tivesse neutro na vida sem conseguir sentir né um alinhamento do racional e do emocional para que se possa de fato estabelecer a saúde emocional né rainha de espadas de novo né então é importante que de fato você perceba e alinhe os seus pensamentos para que você se veja com mais clareza né são pessoas que trazem aqui um grande poder de percepção tá percepção das energias percepção do todo de perceber no outro que está por trás da fala o que está por trás da ação da pessoa né no sentido de qual é o sentimento reprimido a essência da pessoa você consegue captar né e são pessoas que tem uma todos nós somos influenciados é pelos astros né mas são pessoas que tem uma grande grande mas é grande influência de cura em determinadas condições né são são de fato muito mexidos são pessoas que tem são pessoas que tem a condição de ir lá no fundo na parte mais obscura né vamos botar assim naquilo que a pessoa mais nega você consegue captar lá de dentro você consegue ir no céu e no inferno né vamos dizer assim de cada ser entende você percebe tanto os aspectos positivos quanto os reprimidos da pessoa entende e se eu não me engano tá meus vídeos não tem tempo então assim eu sei que agora tá vendo uma grande conjunção se eu não me engano essa turma com alguma coisa eu esqueci aqui agora mas é se você estiver vendo este vídeo em uma outra época veja qual é a conjunção predominante desta época aí que muito provavelmente tem alguma coisa para lhe contar tá é para que você possa se conectar de uma maneira mais profunda para fazer as pazes consigo tá eu sinto aqui que você é ainda não as pessoas te reconhecem como você tem essa capacidade você uma pessoa muito capaz de perceber essas coisas em termos dos outros mas você não entendeu ainda que você tem é como se você desacreditasse de você então aproveite essa conjunção aí para fazer uma meditação no sentido de resgatar essa esse alinhamento consigo tá esse alinhamento consigo resgatar a fé em si mesmo tá deixando para trás aqui ó uma energia de é uma energia de juiz de si mesmo entende Hitler disse mesmo vamos falar assim que você tá sendo bem severo consigo no sentido de não se dar valor não entender a potência que há dentro de você né para que você possa de fato né trazer à tona aí toda essa potência de manifestar e trabalhar questões profundas aí é conseguir com os outros né você tem um poder de aprofundar né de aprofundar de ir na sombra e na luz da pessoa de enxergar as duas partes a ajudar a integração das pessoas entende masculino e feminino da luz e sombra entende do céu inferno os chamando como você quiser aí então é importante que você trabalha essa questão para trazer à tona de fato uma percepção clara a respeito de si sabe para que você possa lidar consigo de forma mais assertiva também então é um novo ciclo que traz de uma vez por todas a ruptura a desilusão da ilusão que você trazia a respeito de si né trazendo aqui ó uma manifestação a muito mais poderosa entende com muita satisfação emocional inclusive estabilidade e satisfação emocional tá certo que a gente portanto trabalha aí nas suas questões eu não sei se for muito claro para mim ficou eu vou ter que assistir esse vídeo para entender porque eu não entendi muito é vamos lá pegar aqui uma energia de poemas místicos e aí e 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